Olá, prazer estar falando aqui pra vocês pela primeira vez, fui convidada para falar aqui no Fonte Divina também, meu nome é Marina, eu sou terapeuta em Constelação Sistêmica Familiar, tenho meu canal no YouTube também, Instagram e tudo mais, Marina Rabelo. E eu gostaria de trazer algo muito prático para ser esse primeiro vídeo aqui, para a gente estrear em grande estilo, gostaria de trazer algo muito prático para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Como eu disse, sou terapeuta em Constelação Sistêmica Familiar, eu não vou explicar exatamente o que é a constelação agora, sugiro que você vá no canal se você se interessar, mas eu quero explicar sobre o que a constelação pode nos trazer para a prática do dia a dia. A constelação é a ciência das relações, então ela nos ajuda e nos ensina a colocar ordem no nosso sistema e a partir dessa ordem as outras coisas podem fluir. Vocês imaginem que a família de vocês é um quebra-cabeça. E assim, serve para qualquer sistema, o nosso corpo é um sistema, o planeta é um sistema, a nossa família é um sistema, a nossa empresa é um sistema, cada um ali tem uma função. Se a gente inverte essa função, por exemplo, exemplo, se o coração inventa de querer fazer a função do rim, o meu sistema, o meu sistema, o meu corpo, ele vai entrar em colapso, vai dar tudo errado. Então, na nossa família funciona da mesma forma. Se eu, que sou filha, quero meter o bedelho lá na relação dos meus pais, eu saio da ordem, eu saio da minha função e roubo uma outra função que não é minha para mim. O sistema vai entrar em desordem. Na empresa da mesma forma, imagina se o pessoal lá especialista em marketing vai fazer o trabalho do financeiro, provavelmente a empresa vai quebrar e vice-versa. Então, a constelação nos ajuda de uma maneira muito prática a enxergar qual é o nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, ou o sistema que a gente tiver inserido, a gente pode constelar qualquer tema, qualquer dificuldade de relação e tudo é baseado nas relações, né? Então, ela nos ajuda a encontrar o nosso lugar. Quando a gente encontra o nosso lugar, a coisa flui. Se o marketing tá fazendo a função dele, o financeiro tá fazendo a função dele, o coração tá fazendo a função dele, o rim tá fazendo a função dele, a perna tá fazendo a função dela, a mão tá fazendo a função dela, a voz tá fazendo a função dela. Se cada órgão, se cada coisa tá no seu lugar, pra gente tá fazendo a função dela, se cada pessoa tá fazendo o seu lugar, a gente tá trabalhando. E a gente só consegue trabalhar, a pleno vapor, quando a gente tá fazendo o que a gente tem que fazer, o que a gente veio fazer, então as coisas fluem naturalmente, os problemas, eles simplesmente desaparecem quando a gente entra no nosso lugar. E o Bert Hellinger, ele, ele, observando as relações, Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, é quem, né, desenvolveu mais fortemente esse trabalho, hoje em dia continuado pela Sofie Enger, a esposa dele, ele identificou algumas leis que atuam nos sistemas, a gente querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não, algumas ordens, e quando a gente fica sabendo quais leis são essas, quais ordens são essas, a gente pode começar a obedecer as ordens, seguir as ordens, e são leis divinas, não são leis humanas, então assim, vocês não precisam acreditar em mim, mas vocês podem observar na vida de vocês, se isso faz algum sentido, ele observou três leis, três ordens, que eu vou contar para vocês agora quais são, e a gente, aplicando essas ordens, essas leis, a gente entra, pode enfim entrar no nosso lugar, e a vida pode fluir, e os problemas podem simplesmente não precisar existir mais, porque problema nada mais é uma informação de que algo está sendo feito errado, seja por mim, seja no meu sistema familiar, seja na minha empresa, etc, etc. A primeira lei é a lei da hierarquia, o que a lei da hierarquia diz? Que quem veio antes, veio antes, quem veio depois, veio depois, quem veio antes tem precedência. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, os pais dão, os filhos recebem, é essa a ordem, é essa a hierarquia, é essa a lei. Se a gente inverte essa ordem, essa hierarquia, essa lei, a gente vai bagunçar o sistema. Os filhos que querem cuidar dos pais, os filhos que querem prover os pais, vai ter muito conflito e muita dificuldade em seguir, em olhar pra própria vida. Hoje eu vou passar nas leis, pra vocês começarem a observar isso na vida de vocês. Lá no meu canal tem um bocado de vídeo dando exemplos, eu contando estudos de caso, e aos poucos a gente vai se aprofundando, tá? Também estou disponível pra gente, pra responder perguntas, é só mandar uma mensagem no meu site, que vai estar descrito aqui embaixo, e é só mandar uma mensagem em box, lá na aba contato, que a gente pode conversar mais também, tá bom? Então, essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei do pertencimento. O que que diz a lei do pertencimento? Que todos os membros de um sistema tem o direito de pertencer. Se eu tiro o meu rim, meu sistema vai funcionar direito? Se eu excluo alguém da minha empresa, falo, ah não, cara chato, esse aqui, ele não vai na festa não. Então, vai ficar em harmonia a equipe? Ou se eu excluo o financeiro, a empresa vai funcionar bem? E na família? Se eu excluo alguém por moral, por vergonha, pelo que quer que seja, ai, esse tio bêbado aqui, ele é muito chato, a gente morre de vergonha dele, a gente nem prefere nem falar que existe. Então, assim, pessoas que são excluídas por comportamento ou por segredos de família, filhos fora do casamento, por exemplo, que são segredos abortos, que não são reconhecidos, todo e qualquer membro do sistema que um dia existiu, ele tem o direito de pertencer. se ele tiver existido por um dia, uma semana, um mês, dois meses, três meses, ah, mas eu abortei, eu perdi logo e nem foi nada, tem o direito de pertencer. O que acontece quando a gente não inclui o sistema em desequilíbrio e como que isso se dá, né, como que isso pode se apresentar como sintoma? A geração seguinte, ela traz à tona o que foi escondido, o que foi excluído. Então, por exemplo, alguém do nada começa a beber. provavelmente, pode ser, né, aí cada caso é um caso, gente, a gente precisa abrir uma constelação pra ver, né, o que realmente tá acontecendo, mas aquele tio bêbado, excluído, que ninguém fala dele, que a gente, né, tem vergonha e excluiu totalmente, tá, tá sendo representado ali naquela, naquele novo membro da família. Aquele novo membro da família começa a beber para que uma história antiga venha à tona, uma pessoa seja incluída, pra que se olhe pra isso e pra que se inclua. Então, assim, problemas servem para que a gente olhe pra algo que não está sendo visto. Seja um vício, seja um problema, uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade de relacionamento, seja uma doença. Então, tudo isso é possível que a gente ganhe um olhar mais amplo e tenha uma nova compreensão através de uma constelação familiar. A gente traz à tona essas informações ocultas, porque essas histórias, elas podem vir de lugares muito longes, né, muito distantes. Vô, avó, bisavó, histórias que às vezes a gente nem conheceu. E só que a gente não conheceu, mas a gente carrega no nosso DNA todas essas informações e todas essas histórias. Então, às vezes a nossa vida está travada em algum ponto, a gente não está conseguindo entender alguma coisa e a gente abre uma constelação e vê que o buraco é muito mais embaixo, que a gente está ligado a uma história de alguém do nosso sistema que a gente nem sabia. Então, tudo que nos acontece é para um bem, é para uma cura. A doença, o problema, ela já é o início da cura, porque está se manifestando algo para ser visto, para ser curado. Então, este é o pertencimento e a outra lei é o equilíbrio de trocas. O que a lei do equilíbrio de trocas nos ensina? Ora eu dou, ora eu recebo. Ora eu dou, ora eu recebo. Se eu só dou, é preciso haver equilíbrio entre as trocas. Se eu só dou, este só recebe. Ó, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. Eu faço de tudo pelo meu marido. Eu só dou. Eu passo por cima de todos os meus sonhos, de todos os meus objetivos, de tudo que eu gostaria para mim, para a minha vida e me dou completamente para ele. Ou o contrário, homens que fazem isso pelas mulheres ou amigas que fazem por outros amigos. Enfim, independente de que relação seja. É aquela pessoa que dá, dá, eu só dou, eu só dou. O que que vai acontecer com essa pessoa aqui que recebeu? Normalmente, ela foge. Por quê? Porque a dívida está grande demais. Ela não consegue pagar. Então, não houve um equilíbrio no dar e no receber. Porque quando uma hora eu dou, uma hora eu recebo. Uma hora eu dou, uma hora eu recebo. Olha aqui, essa relação, ela vai crescendo. Vai crescendo. Se eu só dou ou se eu só recebo, essa relação fica desequilibrada. E quem recebeu demais não consegue ficar na relação. Normalmente, ela foge. Isso acontece muito com relacionamento de casal. E quem se doa muito, normalmente é visto como... Quem vai embora, na verdade, normalmente é visto como alguém muito sacana. Muito mal caráter. Mas aquele homem fez de tudo para aquela mulher e ela foi embora. Ela traiu ele. Ou o contrário. Mas... Isso para os olhos de quem não consegue enxergar mais amplo, né? Normalmente, a sociedade vê assim. Mas se a gente for olhar lá no nosso íntimo mesmo. Esse que dá, 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 dá. Ele não reconhece a dignidade desse aqui. Ele acha que ele não consegue por conta própria. Que eu sou maior do que você. Eu dou. Você não dá conta. E aí, essa pessoa que recebeu, 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 não consegue ficar. Porque também foi... Não foi... Foi tirada a dignidade da pessoa. Então, é muito importante a gente observar as nossas relações. O quanto a gente dá. O quanto a gente recebe. O quanto a gente quer só receber. O quanto a gente quer dar. Isso está desequilibrado. Eu preciso ver o motivo. Por que eu faço isso? Será que eu estou com medo? Para ser amado, eu dou tudo. Porque eu quero ser amado. Então, também não é pelo bem do outro. Porque eu quero ser amado. Por isso eu só dou. Então, muitas relações. O que a gente vê não é exatamente o que é. A gente precisa enxergar mais profundamente. E ser muito sincero com a gente mesmo. Para que a gente possa sair desse ciclo. Senão, as histórias ficam repetindo na nossa vida. As únicas relações que não cabe essa lei do dar e do receber. É entre pais e filhos. E entre professores e alunos. Porque o que os pais dão, não tem como dar de volta. Não tem como equilibrar. Na verdade, tem. Mas não dessa forma. A gente pode equilibrar o que a gente recebeu. E a gente deve equilibrar o que a gente recebeu. Dos nossos pais. Fazendo algo de bom com o que a gente recebeu. Quando a gente quer dar de volta. Eles cuidaram de mim. E eu vou cuidar deles. Isso não dá certo. E a gente inverte a lei da hierarquia. Como eu expliquei para vocês. Mas a gente pode equilibrar essa troca. Quando a gente dá para o mundo. O que a gente recebeu. Dos nossos pais. Ou dos nossos professores. Com relação aos nossos pais. A gente recebeu a vida. A gente também pode gerar a vida. Dar a vida. Então, pessoas que têm filhos. Equilibram esse receber. E a Marina, eu não quero ter filhos. Eu não vou equilibrar. Vai, você contribuindo com o que você recebeu deles. Com os teus dons. Então, você sendo útil para outras pessoas. Com os teus dons. Com os teus talentos. Com as tuas capacidades. Você também vai estar retribuindo. Dando algo que você recebeu. Da mesma forma que os professores deram a você. E conhecimento. Você pode pagar isso. Compartilhando o conhecimento que você um dia recebeu. Então, é isso, gente. Bem resumido. A constelação é algo muito profundo. Algo muito amplo. É um presente mesmo. Receber. Um trabalho como esse. E... Se tiver feito sentido para você. Pode comentar aqui embaixo. Eu respondo quando for possível. E a gente se vê lá no meu canal também. Que tem mais um monte de vídeo. Um monte de explicação aos pouquinhos. Você vai compreendendo um pouco mais. Também pode mandar mensagem no meu site. Caso você queira saber um pouco mais. Agendar a tua constelação. Ou tirar alguma dúvida. Tá bom? Muito obrigada por esse espaço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.